Calma não moço, calma moço, não moço, não, não, fudi todo mundo E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho Pessoal, novamente eu esqueci de mandar o salve galera, eu troquei de placa de captura E eu ainda tô meio confuso com isso aí, com o timing das coisas que eu colocar pra gravar e tal Por exemplo, eu tô falando com você até agora, a placa de captura ainda não mostrou que começou o vídeo Então eu estou meio confuso, mas enfim, simbora, mais uma partidinha marotíssima de coisa de GTA Aqui, estou com o meu Entity muito lindo, maravilhoso, contra vários Osiris Eu nem tô com inveja não, imagina Ai filha da puta, calma O cara vem que nem louco parça, você é doido mano Mas enfim, então vamos lá pessoal, ah, pô, sério parceiro? Sério mesmo? Sério assim? Ah, meu, de novo? Os caras, mas eu acho que eu dei um alvo na minha bunda, sabe? E os caras tipo assim, foda-se, vamos ferrar com o Patif E olha, é engraçado, todo mundo me ferra Eu vou bater no cara, aí eu não ferro ele, eu só me ferro Não dá pra entender essas coisas, mas tudo bem Estamos aqui de volta, mais uma corriga marota Como eu falei, eu quero trazer mais dessas corridas ao longo do dia, né senhores? A partir de segunda-feira aí deve ter pelo menos três por dia E é lógico, né, a maioria, assim, se for rolar umas três por dia vai ser comigo sozinho Mas aí sempre vai rolar a corrida com a galera também A gente tá combinando horário direitinho pra gravar Com o Drizzy, o Marques tá pegando novamente Eita, cuzão! Boa! Não, muito bom, amigo Me tirou todo do caminho e foi pelo direito errado Então o Marques tá pegando de Play 4 de novo pra poder jogar com a gente Então é porque as corridinhas da hora estão no Play 4, né? Então a gente vai marcando, né? Mas fiquem tranquilos, daqui a pouco vai voltar a ter corridinha Com a galera dos Beatles muito frequentes aqui no canal E aí vai ter uma bela quantidade de corridas sozinho também Que é bom pra treinar Eita, porra! Olha isso! Olha o naipe, olha o naipe! Vai, 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 gente Eita, cuzão! Ué, o que que é isso aqui? Pera, não era pra passar ali ainda, gente É só pra vir aqui ainda Ah, não! Tem que tá meio alto, tá? Tem que tá meio alto, entendi, 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 entendi A patifada aqui é fácil, né? É daqueles mapas que patifar é boiada Mas a gente não vai patifar não Vamos fazer o negócio direitinho É só se jogar nesse container, se jogar nesse Largar, larguei Larguei o controle Larguei o controle O carro tá indo sozinho O carro está indo sozinho Totalmente sozinho Moleque, que bagulho foda Que isso, parço? Olha aí, olha isso, mano Cê é louco, tio Cê é louco Que bagulho foda, mano Eu não fiz nada Eu só larguei Perdi o controle, bosta Eita, porra Eu só larguei o carro E ele foi, mano Ele vai fazendo os loops Vai se encaixando Vai dando pirueta No final a gente é arremessado Que nem uma bola de futebol americano, né? Ok Estamos a cerca de 4 segundos Do terceiro colocado É isso? Sim Então ainda existe esperança Pra que a gente chegue Dentro do período do DLC, né? Entrou, mano Tinha bastante gente Quando eu criei o mapa E agora ficou só 6 Que estranho Uma galera caiu, né? Com o Martini tava comigo Então a galera caiu aí É foda, né? A instabilidade do servidor É sempre embaçada, senhores Caralho, muito louco, velho Nossa, muito foda o mapa Gostei, gostei Gostei muito, senhores Gostei muito Pra quem viu meu último vídeo Viu que eu estava sofrendo Com problema de brilho Eu arrumei, tá? Está menos brilhosa a imagem pra mim Eu consigo enxergar agora Os diferentes tons da pista Que eu tô pilotando Gente, aquilo devia me atrapalhar muito Eu nunca prestei atenção Enfim Agora o meu olho está bem mais tranquilo Até está bem mais amenizado O pessoal ainda está brigando Pela primeira colocação O esquema aqui é ser meio ligeiro, né? Mas, pá, ainda existe esperança Eu acho que esse pau Deixei a ajuda ligada Eu não lembro de ter desligado Eu não sei A real é que eu não... Opa Já caí direitinho, vocês viram? Agora é a hora, hein? Sem travar, senhores Sem travar, senhores Beleza, ó Larguei o controle Me encaixei direitinho Ué 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 Me fudi Ah, velho Eu só soltei o controle Que nem da outra vez Tá, tá, muito rápido Vamos ver, ó Soltei de novo o controle Agora ele foi direitinho, ó Agora foi direitinho Ih, caralho Não foi não Olha, mano Que loucura Deu certo Pera, qual que é o lado Que eu tenho que ir? É o outro lado Ih, rapaz Não deu tão certo assim, não Você vai conseguir de ré Qual a chance? Pera Ai, dá pra ajeitar Ah, não Olha, ajeitei o carro Não cai, não cai Calma Calma, eu ajeitei o carro Ih, vai vir alguém me bater Pera Vai, ajeita o carro, cacete Ajeita o carro, cacete Calma, não, moço Calma, moço Não, moço Não Não Fudi todo mundo Cacete Será que o terceiro colocado terminou? Se terminou, fudeu, mano Então ele vai contar a ANC Ai, meu Deus do céu Calma, se joga na parede Se joga na parede Ok, agora vamos me conceitar Por causa do All Ride ali, né Vou ficar com a mão aqui já no esquema Por causa do All Ride Não precisou Beleza, encaixou direitinho Já me joguei Saí rodopiando Caí direitinho, garoto Cheguei no corte do ANC Tá lindo Terceiro lugar Subo no pódio ainda Foi muito bom Caralho, que mapa foda, pessoal É o seguinte Se você gostou, não esquece de avaliar Deixar o seu joinha, o seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Queria agradecer o apoio de todos vocês Com as corridinhas de taxa Tão tendo um feedback muito legal Espero que a gente consiga aí Voltar a trazer uma quantidade bacana Ao longo de todo dia E muito obrigado Mais uma vitória, né, gente Não, ainda não foi um ANC Pelo menos não sozinho, né Então, tá valendo Pessoal, se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de avaliar Deixar o joinha, o favorito Muito obrigado Espero vocês na próxima Abraço do Pathfields Até lá Valeu